Seis constituições, um fracasso. Temos uma constituição muito ruim, temos uma constituição que permite isso, permite uma burocracia ilimitada, permite um governo ilimitado. Então não temos freios e contrapesos muito bem estabelecidos entre os agentes de governo e nós como povo não podemos frear a burocracia e também não conseguimos frear o governo. O que acontece na atual constituição é que a atual constituição dá muito poder para os burocratas, aos políticos. Problema constitucional de instabilidade política, de não proteção do cidadão, não proteção do território nacional, da soberania nacional, de capacitação das nossas forças armadas e forças de segurança para proteger e fazer efetivamente a proteção. A constituição atual, ela é um trampolim para o Estado totalitário. Ela ainda não é uma constituição de Estado totalitário, mas ela é um trampolim. Olá amigos, pois é, há um bom tempo eu venho levantando esse tema da constituição. É o que me levou a ser um ativista político, é o que me levou a ser um político e agora estamos chegando mais próximos dessa nova realidade. Temos um texto constitucional novo que rompe um modelo atual. Isso é muito importante para que façamos um debate público, não deixemos esse debate para deputados, para burocratas. Devemos esse debate de uma nova constituição, de um novo modelo constitucional para a sociedade. E que da sociedade brote exatamente as premissas, os conceitos, os valores que estarão representados num texto constitucional. Sem isso, eu estou convicto que nós nunca estabilizaremos o nosso país. Precisamos sim trabalhar em prol dessa estabilização. Sem um novo texto constitucional, isso fica muito difícil. No entanto, está aqui uma proposta, vai ser lançada no mês de setembro, no dia 2 de setembro mais especificamente. E a partir daí, estaremos dando início a um ciclo de debates e conversas constitucionais junto com vocês, com a população, com cidadãos conscientes que querem fazer grandes e importantes mudanças políticas no nosso país. Dia 2 de setembro vem aí a nova constituição, a Constituição Libertadora. Compartilhe e vamos juntos por um novo Brasil.